Pois é meus amigos, hoje dia 11 de maio de 2024, Rio Grande do Sul aí mais uma vez tem um registro de uma formação de um tornado aí possivelmente vai ser classificado entre F1 e F2, a gente ainda não tem essas informações concretas, mas fato é que a formação desse tornado foi registrado nessa tarde no município de Gentil, no Rio Grande do Sul, região aí intermediária de Passo Fundo, há registro aí de estragos na área, possivelmente aí bastante estragos, só que felizmente nenhuma vítima aí, a gente não teve nenhuma notícia de ninguém machucado, graças a Deus e novamente Rio Grande do Sul sendo alvo de mais um aí desses eventos climáticos que lamentavelmente vem assolando o estado aí. A gente vai fazer um convite aqui rapidinho para você, viu pessoal, não é inscrito aqui, se inscreve para você estar acompanhando as notícias que a gente traz aí do clima do Brasil e no mundo, para você ficar sempre bem informado o que vem acontecendo aí com essas mudanças climáticas, não só no Brasil, viu pessoal, vários lugares aí do nosso planeta, mudanças severas, severas vêm acontecendo, falou? Tenho a todos vocês uma ótima noite, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.